Olá! Você é aquele tipo de pessoa que se pega sonhando acordado e que de repente perde às vezes a noção do que é fantasia e do que é realidade? Ou será que você acha que tudo que você enxerga é a mais pura verdade? Talvez eu vou te deixar chateado no vídeo de hoje. Aguarda aí que eu tenho uma boa ou uma má notícia. Se existe uma coisa que me intriga no comportamento humano, e talvez intrigue você também, é observar como as pessoas encaram a própria visão delas como se fosse a única e a última expressão da realidade. Por exemplo, quando elas falam sobre um amigo que tem um comportamento ruim, ela fala como se aquele amigo tivesse um comportamento ruim e ponto final, como se ele não fosse nada além daquilo. Ou mesmo uma virtude. Essa pessoa se esquece que entre o objeto que ela chama de realidade e a percepção dela, existe um filtro que é a mente dela própria que qualifica aquela realidade. Então, quando uma pessoa, por exemplo, acha que todo mundo é perigoso e que ela está sendo ameaçada o tempo todo, será que as pessoas estão realmente ameaçando ela? Ou será que ela está dominada pelo medo e, por conta desse filtro do medo, ela acha que todas as pessoas estão atacando ela? Eu vou explicar um conceito que é bem importante, que é um conceito que a psicanálise trouxe, que é a chamada imago. A imago, ela é como se fosse uma mistura entre dados de realidade e dados de fantasia, que tem uma parte consciente e inconsciente. Por exemplo, quando você fala dos seus pais, será que você está falando do seu João e da Dona Maria? Ou será que você está falando da imagem internalizada que você tem do seu pai e da sua mãe? Essa é uma pergunta que ninguém se faz e isso causa uma grande confusão na maior parte dos relacionamentos. Por exemplo, de repente você está num relacionamento amoroso e aí o seu parceiro, a sua parceira amorosa, está com os amigos. E aí você vê aquela pessoa que na sua intimidade age de um jeito e quando está entre os amigos age de um outro. Aí você fala assim, não, não é possível. Eu conheço, é a pessoa que eu amo, ela é exatamente desse jeito. E você nunca se questionou se ela é daquele jeito de fato ou se ela é daquele jeito aos seus olhos. E por que isso é importante entender? Porque quando as pessoas se decepcionam com alguém, será que elas estão vendo aquilo que elas não estavam querendo enxergar até então? Ou seja, estava diante dos olhos dela, mas ela não estava querendo enxergar? E de repente você talvez nunca tenha questionado se a pessoa pela qual você está apaixonado é realmente aquilo que você está vendo. Quantas vezes você se apaixonou por uma pessoa e depois quando você se aproximou um pouco mais dela, você foi percebendo que talvez ela não fosse tão incrível quanto você tinha imaginado. Então essa ideia de que as coisas são exatamente o que a gente vê pode ser só uma coisa da sua cabeça. Talvez a saudade que você sinta de alguém seja uma saudade que tenha a ver com uma imagem que você criou. Basta ver que quando a gente olha a foto de uma pessoa, a gente consegue sentir emoções em relação a um pedaço de papel, a algo que está no seu celular. Aquilo te emociona porque aquela informação passa pela sua mente, pelo seu filtro mental, emocional, e aí você entende que aquilo é realidade. Então talvez, quando você fale mal de uma pessoa, talvez preste bem atenção. Talvez você esteja falando mais a respeito do tipo de pessoa que você é e do tipo de coisa que você só consegue enxergar do que efetivamente falando do que acontece do lado de fora. Então, preste atenção em qual cor que você enxerga o mundo. Se você está sempre enxergando tudo de uma maneira sombria, será que essa sombra não está dentro de você? E será que você está vendo tudo de uma maneira excessivamente fantasiosa e otimista, sem nenhum grau de realidade, será que isso não está dentro da sua cabeça? Agora, eu deixo esse desafio com você. Como você vai observar a realidade dos fatos? É realidade ou é fantasia da sua cabeça? Se você gostou desse vídeo, dê um curtir, deixe os seus comentários, sugira novos temas, e compartilhe com as pessoas que você gosta, seja no Twitter, no Facebook, compartilhe essas informações, marque o nome da pessoa, porque provavelmente ela vai estar agradecida de ter esse insight que você teve. E se você não curtiu o canal, curta o canal, se inscreva para que você receba todas as novidades que aparecem aqui. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho